Bem-vindo, Capricórnio! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 27 de julho de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Reserve um momento para repensar seu caminho, querido Capricórnio, enquanto Vênus Retrógrado e Mercúrio unem forças acima. Essas vibrações são perfeitas para fazer alterações em seus planos, entendendo que todos os compromissos vêm com um pouco de margem de manobra. Vibrações sonhadoras o seguirão quando a lua de Escorpião mandar um beijo para Netuno esta tarde, trazendo um clima tagarela à mesa que pode ajudar a expandir sua rede. Considere entrar em seu poder e assumir papéis de liderança quando Plutão se tornar ativo, pois isso pode ajudá-lo a ganhar notoriedade. Apenas certifique-se de recuar esta noite, quando Luna entrar em Sagitário, colocando você em um clima privado. Novos horizontes estão se abrindo à sua frente. Um talento que você sempre tratou como um hobby pode se tornar algo mais e você pode ganhar a vida fazendo o que ama. Novos desenvolvimentos são esperados em todas as frentes que ampliariam suas ideias e poderiam mudar completamente o caráter de sua vida. Você estará experimentando um raro momento de satisfação com sua vida. Hoje, muitas pessoas demonstrarão seu amor e apoio a você. Este dia está repleto de amor. O dia de hoje começou bem para a sua empresa. As demandas de hoje incluem uma quantidade substancial de mão de obra, bem como um grande número de clientes. Seus entes queridos, amigos íntimos e trabalhadores leais serão de grande ajuda para você. Como você e seu marido não passarão muito tempo juntos hoje, vocês terão uma noção melhor de como passarão o tempo na companhia um do outro no futuro. Isto é uma coisa boa. Sua empresa enfrentará dificuldades, mas, no geral, terá sucesso. Você desfrutará dos frutos de seu trabalho e das conquistas de sua organização. Você não terá que fazer nenhum esforço para identificar os funcionários adequados para contratar ou terceirizar hoje. A dor nas costas, mesmo que ocorra apenas às vezes, é um sinal de que você pode precisar trabalhar para melhorar sua dieta e sua força. As coisas podem ficar um pouco intensas hoje, Capricorniano. Isso não quer dizer que as coisas serão horríveis, mas as pessoas não vão apoiar tanto quanto o normal, então seria sensato adiar grandes revelações. A razão para isso é que o Sol está atualmente se movendo por Leão e sua secreta oitava casa de segurança e grandes finanças, então não seria um dia ruim para colocar seus gastos em ordem ou procurar mais maneiras de aumentar seu patrimônio líquido. Apesar disso, não saia por aí pedindo a opinião ou contribuição de qualquer pessoa. O Sol primordial se alinhará com a Lua, atualmente em Escorpião e sua décima primeira casa de grupos sociais, então parece que as pessoas não serão tão positivas quanto você gostaria. Não se preocupe, isso é apenas temporário, então eles ficarão impressionados com você em breve. O dia promete ser agitado, querido Capricorniano, e pode haver muito o que fazer e discutir. É provável que as descobertas sejam de natureza emocional e privada, e você está pensando muito no passado agora. Uma conversa pode ocorrer com um interesse amoroso que rapidamente se volta para o passado, ou uma conversa com alguém do seu passado pode surgir. Seja qual for o caso, os sentimentos são um grande tema hoje e são muito focados no passado. Mesmo que as coisas pareçam indiretas, parece necessário esclarecer onde você está e o que levará adiante no futuro. Novos e surpreendentes insights sobre questões íntimas podem surgir à medida que você revisa, reavalie e processa o que isso significa para você agora. Você também está inclinado a imaginar o que gostaria de mudar para o futuro. Você está na posição de bancar o detetive e pode encontrar pistas que lhe deem uma nova perspectiva sobre um problema antigo. O distanciamento mental pode ajudar na objetividade, mas considere que seu coração pode não estar pronto para onde você está indo mentalmente ou conversacionalmente. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Mergulhe em suas complexidades financeiras, Capricórnio Pode ser hora de reabrir a conversa sobre segurança financeira quando Mercúrio em Leão fizer conjunção com Vênus retrógrado em Leão. A conjunção pode abordar seus planos de seguro, quais que há reivindicações, planos de aposentadoria, ativos ou até mesmo dívidas. Você pode se sentir mais inclinado a deixar de lado seu orgulho para conversar com um consultor financeiro ou agente de seguros para ver quais são suas opções. Embora possa ser assustador, conversar com um consultor ou agente pode ajudá-lo a se sentir mais fortalecido financeiramente com suas decisões relacionadas à sua segurança. Este é o momento para focar em sua visão e humanidade, Capricórnio. É provável que seus talentos sejam chamados no futuro próximo e você tenha a oportunidade de ganhar dinheiro fazendo o que ama. Esta lua encoraja você a se alinhar com seu propósito mais elevado. Quanto mais você fizer isso, mais você encontrará uma sensação de conclusão e compreensão de tudo o que está passando. Às vezes, é preciso mergulhar no passado para entender completamente o que está acontecendo com você no presente. Você confia em si mesmo, Capricorniano. Você tem potencial para ganhar um bom dinheiro no futuro próximo, então confie em si mesmo. Números da sorte. Seus números da sorte para 27 de junho são 47, 14, 25, 51, 36, 16. Amor diário. Um lindo dia para intimidade e conexão está chegando, Capricórnio. Isso ocorre porque Mercúrio Mental, nosso planeta mensageiro cósmico da mente e da comunicação, beijará a doce Vênus, nossa deusa planeta do casamento e dos relacionamentos, nas profundezas de sua oitava casa solar de intimidade. Se você sentiu alguma turbulência rochosa em sua parceria ultimamente, poderá melhorar a conexão tendo uma conversa genuína e sincera neste momento. Expresse-se e seja atencioso e gentil, essa abordagem o levará muito longe agora. Seu amante também pode ter coisas adoráveis para dizer. A lua está em escorpião e na sua décima primeira casa hoje. Você tem um senso de amizade em seus relacionamentos íntimos. Você sente que você e seu parceiro aspiram pelos mesmos objetivos e ideais em suas vidas pessoais e conjuntas. Todas essas são ótimas questões a serem contempladas. Se você sente que alguma dessas coisas está faltando em suas parcerias românticas, este é o momento perfeito para praticar a introdução delas em seus relacionamentos. As pessoas esquecem que é tão importante não apenas ter uma conexão romântica com o parceiro, mas também ter amizade. Relacionamentos que têm amizade como grande parte de sua base tendem a durar muito mais tempo, porque os envolvidos estão se vendo de forma mais realista e projetando menos de seus ideais românticos um ao outro. No trabalho Como chefe, tenha um coração para seus subordinados. Eles precisam do seu apreço para atuar com o dobro do entusiasmo. Fale com eles. Será uma boa ideia tratá-los hoje. Eles vão respeitá-lo por isso. Além disso, motive-os, pois um grande projeto está em andamento. Use o humor com eles. Deixe-os confortáveis. Você tem imensas qualidades de liderança. Use-os agora. A comunidade é um fator determinante para você sentir alegria ou satisfação em seu trabalho. A lua está em escorpião hoje e na sua décima primeira casa. Isso está destacando a natureza de seu relacionamento com seus colegas de trabalho. Você tem facilidade em trabalhar com outras pessoas. Você é bom em delegar. Você tem a sensação de que as pessoas com quem trabalha estão se esforçando para alcançar as mesmas visões e objetivos que você. Todas essas são equações relevantes para se perguntar hoje. Continue trabalhando para tornar todas essas coisas parte de sua realidade no trabalho, especificamente em relação aos outros. Saúde Dieta saudável. Yoga e meditação irão ajudá-lo a manter uma boa saúde e gradualmente drenar o estresse acumulado em sua mente e corpo. Tratamentos e terapias alternativas provavelmente serão muito eficazes neste momento. Mas, para que funcione, você deve se interessar ativamente por sua saúde e procurar os melhores remédios que atendam ao seu propósito. Seus pensamentos são abundantes e criativos hoje, Capricórnio. Você pode criar soluções novas e empolgantes para desafios ou problemas que possa ter enfrentado recentemente. Preste atenção nas ideias que você tem hoje. A meditação o ajudará a eliminar quaisquer pensamentos negativos ou tensões do corpo. A ágata musgo é uma pedra que promove força e coragem, ajudando você a enfrentar qualquer emoção desafiadora hoje. Mantenha um pedaço de ágata musgosa no bolso ou na bolsa para estimular a energia ao longo do dia. Se você precisar de um lanche da tarde, experimente servir algumas azeitonas calamata com biscoitos. As azeitonas contêm gorduras monounsaturadas saudáveis para o coração, bem como antioxidantes robustos. Família e amigos. Pacotes de boas palavras viajaram de você para seu parceiro. Várias vezes você disse ao seu parceiro o que ele significa para você. Agora é a hora de alguma ação. Prove o valor do seu amor por meio de alguma ação e hoje você poderá realizar o mesmo. Seu parceiro pode ficar agradavelmente surpreso ao testemunhar a manifestação do amor. Onde você quer pousar hoje, Capricorniano? Pense nisso um momento antes de responder e, se estiver confuso, deixe-me elaborar. Você quer que hoje seja quente e cheio de vapor ou prefere algo discreto e fácil, porque os planetas estão oferecendo a você os dois, mas não será a coisa mais fácil encontrar um equilíbrio simples. Não seria tão surpreendente se as pessoas fossem a última coisa com quem você gostaria de lidar agora e preferisse apenas se retirar para trás de portas fechadas e ficar com você mesmo. Tudo bem, se é isso que você quer, então você definitivamente deveria fazer isso. As estrelas estão encorajando você a se cuidar agora, mas se você mudar de ideia, as coisas podem mudar no final do dia para que você não tenha que passar a noite sozinho, também. Compatibilidade No trabalho virgem Apaixonado geminiano Com sorte Libra Sua cor da sorte hoje Creme Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários No Zodiac Atraction sempre os lemos e até amanhã Tenha um bom dia